Música Fala moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui trazendo para vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal O episódio número 10 da nossa série de Minecraft Vida Real E eu estou aqui na minha casa com a minha poltrona do lado esquerdo E a minha poltrona do lado direito O que é? Eu sempre falo isso Virou moda já né? A galera está até falando nos comentários já Mas bom pessoal, no último episódio nós fizemos o primeiro casamento Participamos e decidimos quem iria se casar com quem No caso foi o Drew e também a Sharon Era o nome dela? Sharon? É aquela ali ó, essa daqui ó Essa é a Sharon a mineira Exatamente, cadê a Sharon? Ê, ali ó Casada com o Drew, o padeiro Muito legal, foi bem interessante O Drew eu não sei onde está Mas ele deve estar ali no meio do Vucu Vucu também Ok? Quem que está preso agora? Ah, é o Lewis ainda O Lewis e a Sofia A Sofia ela já vive aqui no poço O que é isso? O que é isso? Caiu alguém ali Ih, alguém vai morrer ali Nossa, eu tenho que salvar Calma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai pra cima Vai pra cima Ah, é? Ah, então tá bom Então morre aí, vai filho Ah, se ferra aí, vai É, fica aí morrendo Vai Vai, bobão Vai, bobão É, eu fui tentar te salvar Tá bom, cara? Eu fui tentar te salvar Será? Eu acho que tem um jeito de salvar ele ainda Calma, calma Calma, calma, calma Ah, ele tá subindo Ai, droga Agora ele tinha que morrer Agora ele vai ficar com raiva de mim pra sempre Droga, deixa eu sair daqui Ok Olha, eles vão conseguir sair agora Ah, não A Sofia vai ficar A Sofia vai ficar Porque já virou Já virou lei ela ficar aqui Ok, pessoal Bom, nesse episódio Eu vou tentar fazer o Drew E a Sharon Fazerem o primeiro filho O primeiro filho deles Na verdade, o primeiro filho da vila Então, eu Cara, eu tô muito empolgado com essa série Eu tô gostando muito de feedback de vocês Da interação que vocês estão tendo aí nos comentários Beleza? E continuem assim, beleza, galera? Continuem assim Porque a série Putz, eu sempre erro aqui Porque a série tem tudo pra ser Uma série espetacular E uma série muito grande Ok? Ok Então, vamos lá Vamos ver como que faz um bolo Pra você fazer filho Você precisa dar bolo Eu acho, se eu não me engano Então, vamos ver aqui como que faz Então, vamos ver aqui como que faz bolo Vamos torcer pra que tenha ferro Nessa caverna Nessa caverna Né? Porque eu já peguei bastante ferro aqui Mas tomara que tenha mais Vamos lá Vamos descer aqui Boa, boa, boa Ih, cara Ih, cara Não tem... Ali, achei! Nossa senhora No fim da caverna tinha um pouquinho de ferro Maravilha Que sorte Aqui, quatro Nossa, vai dar certinho Cara Maravilha Vieram oito ferros Tem mais quatro lá Vai dar doze Beleza Maravilha Tem um ovo aqui no meu... Minha hotbar Trigo a gente tem lá na... Na nossa vila já, né? Porque, pô A gente tem uma fazendinha Uma mini fazenda lá Então a gente já vai conseguir praticamente tudo Só vai faltar a cana de açúcar E voltar nessa contramão é chato, hein? Pelo amor de Deus Ah, ok Boa, conseguimos Nossa senhora Que coisa chata, velho Sai, água desgranhenta do caramba Sai daqui Sai daqui Boa Conseguimos Agora vambora, galera Vambora daqui Vambora Aliás, deixa eu pegar um pouco de pedra aqui Pra gente subir, né? Cara, eu juro que eu gostei muito desse jeito Que as pedras caem, cara Sério É muito da hora Vamos lá Porque parece muito real Aê, vamos subir Subir, subir Subir, subir Lá, 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 lá Ok Pula Jump Ok Vamos lá agora pra nossa casa E vamos... Ih, tá ficando de noite já? Ih, tá ficando de noite, galera E eu não vi ainda os comentários de vocês Se vocês querem ou não os shaders Avaliem aí Deixem nos comentários Se vocês querem ou não os shaders modos Ok? O shaders mod tem a parte boa, né? E a parte ruim A parte boa é que fica muito mais bonito E muito mais real o Minecraft A parte ruim é que fica muito mais escuro, né? Porque, pô É mais real, né? Então fica mais escuro, é claro Então... Vamos lá Vamos esperar aqui assar esses ferros Eu vou aproveitar e já fazer o primeiro balde Fazer o primeiro balde aqui Ok Esse primeiro baldezinho A gente vem aqui e pega o outro A gente já faz o terceiro O segundo balde, na verdade Ok? E agora a gente faz o terceiro balde Beleza Bom Eu vou fazer o que, galera? Eu vou dormir Beleza Eu vou dormir Porque já tá de noite e tal Eu não quero sair agora à noite Porque eu sempre tenho azar Né? Eu sempre tenho azar de explodir em minha casa Eu creepo essas coisas Então eu vou dormir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Bom dia Bom dia Bom Vamos lá A gente já tem aqui, então Temos o balde Temos o trigo Temos o ovo É, falta só o açúcar O açúcar a gente vai conseguir Nas canas de açúcar Eu não sei aonde Talvez ali, né? Talvez pra lá Mas tudo bem Antes disso Eu vou ali no cantinho Pegar as vacas, né? Pra pegar o leite delas Deixa eu pegar esses trigos aqui também Vamos replantar, né? Porque Como eu sempre digo É bom a gente usar E replantar Pra depois a gente usar de novo Vamos lá agora pegar os leites da vaca Aqui Três, né? Um, dois, três Maravilha Agora vamos pra onde, galera? Eu acho que eu vou Hum... Eu preciso achar Cana de açúcar, cara Cana de açúcar Não vai ser tão fácil a gente achar Eu acho, né? Eu acho que não vai ser tão fácil Bom, deixa eu dar uma olhada Ah, já chamo Caraca Que sorte, velho Que sorte Beleza, então Vamos lá Eu preciso voltar com a facecam também, né, galera? Sim, sim Eu tô devendo bastante coisa pra vocês Prometo que eu vou voltar com tudo isso Após a minha viagem Ok? Prometo Promessa Dedinho Vamos lá A minha voz Ela tá bem ruim mesmo Porque Eu tô gripado Ok? Então me desculpem Mas vamos continuar o nosso vídeo aqui E fazer o nosso bolo E concluir o nosso objetivo Que é fazer o filhotinho O filhinho Do Drew E da Sharon Vamos lá Aqui Sobe, 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 sobe E ok Vamos lá Maravilha Ih, caraca A gente não tem, não? Temos sim Temos aqui O ovo O açúcar E aqui o leite Vamos lá Vamos lá E vamos lá Maravilha Fizemos aqui o bolo Fizemos Ganhamos a conquista A mentira E agora a gente precisa ir lá Né? A gente precisa ir lá com a Sharon E dar o bolo pra ela Se eu não me engano É pra ela que a gente tem que dar o bolo Porque não é o Drew que vai ter filho, né? É a Sharon Na verdade o filho dos dois, né? Mas a Sharon que vai parir Vamos lá Sharon 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 Ok, deixa eu te dar um Deixa eu te dar um presente aqui Calma aí Interagir Presente Tó Ah não Droga Não Você tá de brincadeira que eu perdi o bolo, cara Não Não pode ser É muito burro Meu Deus do céu Ok Bom Eu vou ter que pegar então Só É, eu só vou precisar de um ovo só Né? Só que eu tava pensando, galera E eu acho que eu não vou precisar de um bolo Só vou precisar de dois bolos Né? Então a gente vai precisar fazer dois O problema é Aonde achar uma porcaria de um ovo agora? Será que eu tenho no meu baú? Eu não lembro se eu tenho lá no meu baú Provavelmente eu tenho Eu sempre coloco algumas porcaria dentro lá Deixa eu ver E a galinha que tava ali dentro do poço também Talvez eu possa usar ela Deixa eu ver Ótimo Quando eu preciso de um ovo não tem Maravilha Calma Só deixa eu dar uma cagada aqui Ah! Ok Deixa eu ir embora Vamos lá Vamos procurar a galinha do poço A galinha do poço Tomara que tenha Ó! Eu tô vendo uma galinha, eu acho Calma, calma, calma Tô vendo uma galinha? Não Tô vendo a Sofia só Ah! Sofia da mãe Vamos ver se a galinha tá Ai! Tem um ovo aqui Ó! Tô falando Tô falando Tô falando O que que você tá fazendo Dro? Dro? Que caramba você está fazendo aqui Dro? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que eu preciso sair Filho, dá licença Calma aí que eu preciso sair daqui Dro? O que você está fazendo aqui? Sai daí Sai, Dro! Pula! Sai daí, Dro! Pelo amor de Deus Isso! Caramba! Caramba! O cara... Nossa, olha o outro se matando ali embaixo Olha o outro se matando ali embaixo Cara, mas tudo bem O Dro quis dar uma de... De... De sei lá o que aqui, né? Quis dar uma de sereia aqui com a Sofia Mas tudo bem Bom, agora a gente tem que esperar Essa galinha dropar Um outro ovo, né? Porque Um já dropou Ah, já sei, já sei Vou fazendo um... Um bolo então Fazendo um bolo E aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar um bolo pra mulher Não, um bolo pro homem E aí um bolo pra mulher Entendeu? E aí eu acho que vai dar certo Vamos lá fazer então O nosso querido Bolo Aqui Mara... Ah, Droga! Eu vou precisar pegar leite de vaca de novo Nossa, que saco Que é fazer bolo, velho Eu nunca vou querer ser tipo um boleiro Não é boleiro É bolo... Caraca, não sei como que faz Não sei como que é Se alguém souber como que fala A profissão que faz bolo Bolteiro Não, caraca Eu acho que é boleiro mesmo, hein? É porque boleiro é um negócio de tênis lá, né? O carinha que pega bola Ele é boleiro Mas não sei também Não sei Não quero saber também mais não Bom Vamos lá Vamos fazer aqui o nosso... O nosso bolo Aqui Um açúcar, um açúcar Um trigo aqui embaixo Um ovo no meio E aqui em cima As latas de leite Ok Fizemos o bolo Maravilha Eu já vou até já pegar aqui Ai, ai, minha perna Soquei a perna aqui No meu negócio Vou até pegar já mais Leite, né? Porque daí a gente já... Quando a gente pegar o ovo Já tá tudo pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem, vaquinha Você vai dar leite Boa Dei o leite Agora a gente tem que ter sorte Tem que torcer pra que aquele... Que aquela galinha lá tenha dropado um ovo Vamos lá Dropou o ovo Dropou o ovo Dropou o ovo Dropou o ovo Não dropou o ovo, galinha Pelo amor de Deus, galinha Vamos lá Vamos dropar o ovinho aí Vamos Vamos dropar o ovinho Caraca, pessoal Essa galinha tá difícil de botar ovo, hein Tá bem difícil de botar ovo Acho que eu vou ter que dar uma volta pro outro lado, hein Acho que eu vou ter que dar uma volta pro outro lado Ver se não tem alguma coisa por aqui Porque galinha É um bicho difícil de se achar no Minecraft, cara Não é tão fácil assim como vocês tão achando, não Bom Opa 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 Aqui Aqui, achei uma Vai, dá ovo, filha da mãe Dá ovo Vai Solta o ovo Solta o ovo, filha da mãe Vai, 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 vai Isso Isso Vai, solta o ovo aí Ai, cara Não fiz besteira Não era pra ter dado seed pra ela Agora ela nunca vai soltar o ovo Ou vai Não sei também Não sei Vou esperar ela decidir o que ela vai fazer E aí eu volto Ok, então Já volto Até que enfim Essa galinha botou o ovo É sério Eu fiquei aqui Muito tempo esperando ela botar o ovo Cara, muito tempo mesmo Agora eu preciso até pegar comida Porque Caraca Que galinha chata, cara Mas tudo bem Vamos lá Boa 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 Deu pegar bastante cenoura É, acho que assim já tá bom Já vai encher nossa comida Agora vamos lá Vamos fazer o segundo bolo E aí sim, galera A gente vai fazer o primeiro filho aqui da vila E eu tô Não sei qual o nome que a gente pode dar pra ele, hein Se bem que eu não posso dar o nome, né Porque, cara Não é meu filho, né Então Quem tem que dar o nome é o Drew É a Sharon Oita, caraca Eu vi um zumbizão aqui, cara Nossa, eu vi um zumbizão aqui Sabia Sabia Bom, vamos lá Vamos fazer o nosso bolinho aqui Aqui é o bolo de maracujá Vamos lá Temos aqui o leite 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 Temos o ovo Que foi o mais difícil O trigo E aqui o açúcar Que a gente pegou na medida certa E nem sabia, né Mas tudo bem Agora vamos achar o Drew A gente tem que achar o Drew Pra dar o primeiro bolo pra ele E aí depois A gente dá A Sofia tá aqui ainda Sofia Pelo amor de Deus Hein, Sofia Caraca, tá E depois a gente dá o bolo Pra Sharon Nossa senhora Cara Bom, o Drew não tá aqui O Drew não tá aqui não O Drew não tá aqui Deixa eu ver se ele tá aqui Não Ih, caraca O Drew sumiu agora Sério Só falta, né Só falta o Drew ter sumido também Aqui não tá Ih, caraca Ih, caraca Vamos lá Vamos ver se nessa casa Que ele tá Opa Será que ele tá aqui? Nossa Olha o tanto de gente presa aqui, cara O Drew tá ali? Será? Não Nossa, velho Ferrou Dá licença Dá licença agora Dá licença Preciso sair aqui Dá licença Isso Boa Vamos subir Ih, caraca O Drew sumiu, galera O Drew realmente Sumiu Vamos ver se ele tá aqui Não Aqui dentro Não tá aqui mesmo, pessoal Não tenho a mínima ideia Pra onde ele foi Bom, galera Eu tô pra Me arregaçar Juro pra vocês Que eu tô pra me arregaçar Por quê? Porque eu descobri Eu descobri Que A porcaria do bolo Não serve pra nada Né Eu tinha visto isso num fórum Só que o fórum é desatualizado Então eu vou botar fogo nesse fórum Eu vou botar fogo nesse bolo também Porque o episódio foi dedicado a isso E eu tô muito bravo Bom, o que eu vou fazer com esse bolo, galera? Vou pegar e vou dar pra Sofia Que tá sofrendo ali Toma, Sofia Calma aí Interagir Presente Toma Toma esse bolo Tá bom? E eu vou dar o outro bolo Pra Ava, né? Porque a... Nossa senhora Essa mendiga aí Eu ia casar uma vez com o... Eu ia casar essa mendiga com o... Com o Drew uma vez Não deu muito certo, não Bom Cadê a Ava, meu? A Ava sumiu agora também Bom, se a Ava não aparecer rápido Eu vou dar o bolo pra qualquer outra pessoa Bom Deixa eu ver aqui se ela não tá aqui dentro Tá Destiny É um presente pra você, tá bom? Te... Presente... Tó É Estou sem palavras Obrigado Vamos ver quanto de coração ganha É 20 Ótimo, ótimo Eu também tô sem palavras Pela burrice Que eu fiz nesse episódio Bom Mas galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Vão deixando dicas aí Porque eu não sou bom ainda nesse mod Eu tô pesquisando e tal Mas às vezes a gente quebra a cara Com esses Fóruns desatualizados Caramba Tá Mas Então é isso Espero que tenham gostado Se gostaram Cliquem no gostei E adicionam os favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos E me sigam lá no Twitter Recém de André Nível Eu vou deixar aí na tela e na descrição E nos vemos no próximo vídeo, galera Valeu Falou Tchau